No regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar a proposição da comissão. Agradeço desde já a presença do deputado Cristiano, deputado Neilando Pimenta, que vieram colaborar conosco nos trabalhos dessa comissão nesta reunião extraordinária. E eu suspendo os trabalhos por tempo indeterminado até que matérias sejam apreciadas no plenário. Fica suspenso. A abertura da ata e encerro. 4.450, 4.450, barra 2017. A proposição e epígrafo de autoria do governador do Estado institui o sistema de cultura, sistema de financiamento da cultura e a política estadual de cultura viva e da outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, parágrafo 27º do regimento interno, conforme determina o artigo 189, segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. Com o objetivo de constituir um sistema articulado para tornar mais efetiva a distribuição de responsabilidades entre os entes federativos, minimizar sobreposição de ações e incrementar os recursos, tradicionalmente reduzidos, alocados para essas políticas, a proposição em epígrafo institui o sistema estadual da cultura, o sistema de financiamento da cultura e a política estadual de cultura viva em Minas Gerais. Nesta oportunidade de resenhar a matéria no segundo turno de sua tramitação, a Comissão de Cultura, mais uma vez, agradece o compromisso e o empenho de artistas, técnicos, gestores, culturais, públicos e privados na discussão desta proposição, a matéria necessária e estratégica para que Minas Gerais possa instituir o devido inclemento orçamentário para a cultura, garantindo políticas públicas permanentes de longo prazo para a área. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto-Lei 4.450, barra 2017, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Deputado Bosco, pela Comissão de Cultura. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Votação nominal. Neste caso, não. Ok. Passamos à votação, neste caso, votação simples. Então, portanto, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Fica aprovado, então, em segundo turno, o Projeto-Lei 4.450, barra 2017, e, neste momento, suspendo novamente os trabalhos sem prazo determinado. Fica suspenso e regimentalmente também prorrogado esta sessão por mais duas horas. 4.373, 4.438, 4.526, 4.568, 4.601, 4.071, 4.649, barra 2017. Em discussão, os pareceres, encerra-se a discussão em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Retiro de pauta o Projeto de Lei 3.316, barra 2016, que estava previsto ser apreciado em segundo turno de autoria do deputado Felipe Atier, por não ter sido apreciado em plenário. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece, os senhores deputados Neilando Pimenta, Elismar Prado, desta comissão. E a presidência convoca os parlamentares e os membros, os demais membros, para a reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. E convoca também, além da ordinária, convocamos para as extraordinárias, de amanhã, dia 19, para as 14h30 e 18h30. Obrigado. Obrigado.